Sério, foi com o Batman, cara. Eu também fui indignado até agora. Cara, olha, eu quero dizer pra você, eu tô falando você porque você é novo, né? Jovem, que eu também fiquei indignado você ter pago 6 dólares numa garrafinha de água. Mano. Meu Deus. Cara, eu vi a sua indignação. A Erika, foi você que tá... Então, eu vi a sua indignação com aquilo. Eu falei, mano, eu também compartilho dessa indignação dele. Quase 26 reais uma garrafinha d'água você pagou lá. Você ficou indignado mesmo, assim, de verdade? Eu só não fiquei mais indignado porque tem aquela historinha lá da escola moderna. É verdade. Eu pensei naquilo, eu foquei naquilo ali. Mas então, cara, eu fiquei muito indignado. Eu falei, cara do céu, eu também vou absorver um pouquinho dessa raiva, dessa dor dele pra mim. Entendeu? E assim, eu fiquei tão indignado que como prova da minha indignação, entendeu? Daquilo tudo lá, eu quero te presentear nessa noite pra tentar ressarcer um pouquinho da sua indignação. Dar um presente pra você. Que legal. Duas garrafinhas de água. Sem vale ouro. É. Sem vale ouro. Uma com gás e outra sem gás, porque eu não sei qual que você toma. Pra tentar, assim, amenizar um pouco essa raiva que você... Me faz lembrar de certas dores. Sim, sim. Essa raiva que você sentiu de ter pago seis dólares em uma garrafinha de água. Tá bom? Então se sinta ressarcido. Ah, você pode vender. É, só por questão de quanto que foi cada água? Gente, é brincadeira, gente. É brincadeira. Pelo amor de Deus, é brincadeira. Mas é de verdade. Pode pegar as garrafinhas, são suas. Pode levar pra casa. Não, não toma porque tá natural. Mas pode levar pra casa, tá bom? Obrigado. Eu vou dar um vacilado. Nossa, isso vale ouro. É, tá bom? Desculpa, é só uma brincadeirinha. Só pra gente descontrair aí. Mas é que a gente ria tanto, cara. Eu ria tanto dele. Eu não acredito que ele tá nos Estados Unidos. De pé, bravo, porque teve que pagar seis dólares uma garrafinha de água. Ele é desse jeito. É? Ele é desse. Você é o controlador? Tem que ser, né? Sim. Tem que ser. Não, tem que ter. Aqui em casa sou eu também. Tem que ter. Tem que ter alguém que, né, dá uma controlada aí. porque senão... Na verdade, eu sou o explorador, né? Eu sou o explorado ali. É tudo... Ai, que lindo! Oh my good! Muito explorado! A gente vai fazer aquela carinha de pidão. É? E... Tá diva. E vai. Pidão do básico, gente. Um ursinho aqui, um sorvete ali. Ai, ó. Uma viagem da Disney pra cá. Ah, vai ali. Ele quer um abraço. Ele quer um abraço. Meu Deus do céu. Tudo sobre. É mesmo? Bom, um ursinho ali, uma viagem ali. Já fica mais difícil pra mim. Bom, tem que ter. Já fica difícil a ressarção, né? A garrafinha d'água foi possível, né? Mas... Tá bom? Mas... Brincadeira, tá? A brincadeira é só pra gente descontrair. Mas a garrafinha é sua. Pode levar. Tá bom? Mas é só pra descontrair mesmo. Tá bom, gente? É isso aí. Ah... Será que eu vou ter a brincadeira pra mim, por favor, viu, gente? Eu falei, eu vou ter que fazer uma brincadeirinha com ele, com essa questão da água aí. Gente, eu quero começar perguntando pra vocês, meninas. Como que foi que começou essa história de vocês se tornar fluências, né? Porque vocês hoje são umas fluências, né? Sim. E essa ideia da dança, cara, porque isso é genial. Mas também não é só vocês, né, que fazem. Tem outras pessoas, tem mãe e filho, tem irmãos. Sim. E vocês surgiram mãe e filha. Sim. E como que foi que surgiu essa ideia, assim, de vocês começarem... Começaram com dança? Sim. A gente começou em 2018. Quando tudo ainda era mato. Não existia TikTok, nem Reels, nem nada. Nada. Era IGTV na época. Eu lembro. E aí a gente iniciou a loja, né? E a ideia surgiu da dança quando a gente viu que muitas lojas postavam sempre a mesma coisa, comprovador e tudo mais. A gente queria inovar, né? Sim. E aí a gente pensou, o que a gente pode fazer de diferente que só a gente tem pra chamar atenção? E aí a gente pensou, ah, a gente gosta de dançar. A gente nunca viu ninguém postando nada de dança relacionado a isso. E aí a gente resolveu fazer uma dança... Na época a gente fez uma dança inteira. Era uma coreografia de três, quatro minutos. E a gente postou no GTV. E aí deu bastante curtida na época, né? Que a gente não tinha engajamento, era bem ruim. E aí a gente deu bastante curtida, comentário. O pessoal amou, gostou. E a gente continuou postando as danças, assim. A gente continuou na constância de ir postando toda semana e tal. E foi crescendo nosso engajamento. A partir daí. Aí depois veio Reels, veio TikTok. Aí os vídeos ficaram mais curtos, né? Mas a questão de vocês terem... Vocês têm profissão, né? Sempre trabalharam com loja de roupa. Não. A loja de roupa é a dona... Dona Sante. Aí vocês largaram tudo pra poder entrar de cabeça com a loja. Sim. Eu era advogada e a mãe era bancária. Era 20 anos bancária, né? E só com 30 anos de idade hoje? Já nasceu dentro do banco. E você? E aí eu tava começando a advogar. Tinha acabado de tirar meu OB. Tava no escritório do Batman, inclusive. E aí eu pedi demissão. Pediu demissão? É sobre? Pediu demissão. E aí, na verdade, eu fui demitida. Foi demitida? Justa causa. Justa causa? Justa causa. Sério mesmo? Não pagou os direitos, nada? Não, direito. Que direito? Direito trabalhista. Direito. Não pagou? Não? Não. Mas lembra uma água na Disney. Aham. Sério? Não colocou ele na justiça? Não. Pai, né? Aí a gente perdoa. Eu chegava, tava dormindo. Ele só não tava dormindo. Ah. Ele me pegou dormindo um dia e me demitiu. Sério? Mas você tava... Não, eu era brasileiro, né? É. Eu te lembro, assim, é o auge do podcast. Eu já trabalhei com meu pai, entendeu? Já trabalhei com meu pai, eu dormia. Certo? Tipo, era uma hora e meia de almoço, tirava três, assim, entendeu? Né? Meu pai não me pagava também, mano? Mas deixa... Então tá, deixa eu contar uma história. Conta. Essa é a minha. Não, não, corta o microfone. Eu falei pra vocês que é... Tudo certo. Tá calor. Olha o valor da água pra você desperdiçar. Parabéns, acabou de desperdiçar uma água super cara. 12, 12, 12. Porque cada uma vale 6. Conta a história, Bate. Deixa eu tentar. É um sinal você não contar nada. É? O podcast é de quem? Você combinou. Você combinou pra não contar a história. Vai lá, conta. Conta a história, Bate. Tô trabalhando, cheguei no escritório porque a... Ela trabalhava... Minha filha trabalhava no escritório e a minha esposa, ela... A Snide, ela bancária e fazia serviço externo. E volta e meia ela passava ali no escritório. Tá bom, filho. Aí eu cheguei no escritório pra trabalhar. Cadê a Erika? Ah, tá lá com a mãe dela. Tavam as duas numa sala dormindo. Ai, que mentira. Nossa. Não. Nada a ver, gente. Não, dormindo no sofá. Falei, senhor, não é possível um negócio desse. Ah, mas é horário de almoço. Horário de almoço. Duas horas da tarde? Não tinha saído mais tarde, não sabe? Aí, pronto, aí eu já vi, né? Que não vai dar certo esse negócio. Você não demitiu. No dia seguinte, ela passou no RH. Sério? Aí minha mãe teve que me contratar. Mas foi verdade isso mesmo? Foi? Verdade. Tchau. Tchau.